Ai, ai, minha filha que eu tô comendo a fome, eu quero comer um queijo, ai, filha da polícia, filha de magoo, ai Ai, pobre ratinho, a vida não é justa e você vai morrer, ora, você vai comer, eu nunca serei rei e você, você nunca vai ver a luz outro dia, meu ratinho, pobre Ah, sua mãe nunca lhe ensinou a comer, a brincar com comida? Ai, o que você quer? Eu tô aqui pra lhe apresentar que o rei Mufato tá a caminho, e melhor, tem boa desculpa, porque ele perdeu a cerimônia essa manhã Olha só, Zazu, você vai perder minha comida Ah, vai perder muito mais do que a comida quando eu se aborcer com você, ele está mais zangado que ele trouxe com o pé de atleta Uh, e eu estou com tremendo de medo Ah, não, 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 Scar, não, Scar, o melhor lhe disse de socorro Ah, Scar, hum, 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 largue ele Cine Pantubau, chefinho Vou imitar o Lula agora, hein Ah, não é meu velho irmão descendo das alturas para se misturar com os poucos Olha, Sarabe, eu não vim com você na apresentação de Simba Isso foi hoje? Ai, como eu tô, me sinto ridículo Devo perder a memória Ora essa, desmoreado como é, como o coimão do rei deveria ser o primeiro da fila Eu era, eu era o primeiro da fila, até nasceu a bolinha peluda Olha, companheiro, a bolinha peluda é meu filho e tem o futuro rei Ah, eu tenho que treinar a reverência Não tem as costas para mim, meu companheiro Ah, não? Mas eu acho que você não der as costas para mim Filho da mãe, olha o companheiro que está me desafiando Calma, calma